E aí galera, esse é o jipe que eu vim ver Já pedi lá pra fazer um test drive nele, no jipão aqui ó Show de bola né Vamos ver a hora que a gente vai fazer um test drive ó Ele é bem alto Curti essa parte do freio de mão aqui ó, é só no botão Câmbio automático Só que Show né Curtiu o carrinho viu Porta mala aqui ó Bem grande E aí galera, curtiu o carrinho? Curtiu o jipão? Vamos esperar o test drive aqui, vamos ver o que vai dar pra nós dar um rolê, beleza? Segura aí galera Bora fazer o test drive nele Ó, filmando já Mas tá meia com a versão né? Não, ela tá parecida no test drive, não é? Vou colocar assim É verdade o que vai mudar, vai ser bluetooth no volante? Eu sinto meu O rádio, psd, bluetooth e a roda 17, mas o motor é igual 1.8 1.8 flex automático Esse freio de mão já veio dentro da versão standard? Já Já, desde a versão standard Saiu destrava, parou, trava Esse carro já tem start stop? Tem Tem No lado esquerdo No Aí ó Já desligou Ah tá Desde a versão standard? Sim Todas as versões Mesmo na versão básica ele é bem completo né? É Tirando o multimídia ele é bem completo a gente fala Eu tenho todos os itens, a feria disco nas quatro, a espessão independente nas quatro Controla estabilidade de tração também Eu só achei um pecado um carro mesmo que sendo versão de entrada 90 mil quanto tá? 92,990 É Não vem nenhum rádio simplesinho né? É, eles tiraram Também não Aquela lá não chega a ser versão PCD né? É a antiga PCD A antiga PCD Só que a PCD é antiga e ela não tinha nenhum rack de teto né? Aquela lá já tem o rack de teto Tá vendo quanto é alta? 20 centímetros livre só a altura E ele falou que depois de comprar o carro dá pra ir lá em Vargas Grande e colocar roda ainda A roda ele acaba sendo acessório de reposição entendeu? Acessório É Porque de fábrica a roda ela vem agregada a nota fiscal então assim cada nota fiscal de cada versão vem a sua roda específica né? Entendi E chega fazendo a média de quanto? Olha a média do carro em média que a gente tem assim relatos né de nossos clientes etc é 6 no álcool na cidade, 8 na gasolina, na estrada 9,5 no álcool e 12,5 na gasolina É 6 no álcool É Pode Pela etiqueta do Inmetro tá 7 Só que a gente bota um pouquinho a menos né? Mas depende muito do jeito que roda também né? Eles trocam a marcha aí com 2.200 tiros com o máximo de 1.500 tiros com o óbvio Tem mais econômico Eu tava vendo no site é a... se eu não me engano não sei se eu vi errado 89,990 Isso, isso é antes do aumento né? Aí teve um aumento agora dia 1º foi pra 92,990 Teve um aumento dia 1º de junho Aí o percurso né? Faz a rotatória, vai até lá no Master e depois volta Esse é o nosso percurso Não vai vir errado então Aí ali você vai ter duas opções né? Ou coloca um toca CD convencional, simples né? Ou coloca o multimídia porque ele tem o espaço pra colocar só o toca CD se quiser né? Uma coisa mais simples Dá pra pôr na loja lá também? Dá pra pôr na loja Entender Gostei do carro né? Vira essa elétrica progressiva Você viu o painel tudo escondido e injetado ali tem plástico, tudo emborrachado o painel né? Qual mais carro que vem com esses freios de mão aqui igual do Jeep aqui? Olha eu acho que é o HR-V da Honda né? A Honda? É É São poucos carros que tem viu? Hoje até hoje que eu vi foi o HR-V da Honda A Kicks é na mão ainda, a Duster é na mão Mas é garantida a segurança disso daqui né? É, opa Vixe Esse freio de mão tem desde quando lançou o carro em 2015 É o mesmo sistema É bem moderno isso daqui né? É bem moderno Você tem um Jeep também? Tenho, Renegade É É O Renegade quando não tinha manual ele já vinha com esse freio de mão elétrica Só pra você ter ideia Quando tinha um manual Acabou o manual? Acabou É, em 2019 não teve mais É a tendência né? O automático realmente ganha o mercado né? O carro é bem seguro, tem 5 anos de segurança com adultos e crianças Aquele N-Cap? Isso, latim cap né? É um carro bem seguro Suspensão Multilink independente nas quadras, muito boa suspensão E tem quantos airbags? São 2 airbags Aí 7 airbags vem só na top, na limit Mas a suspensão independente, ela filtra a regularidade no transferro pro carro né? Nas 4 rodas Muito boa a suspensão do carro São poucos carros que tem Você fala suspensão independente se eu tiver num... Uma roda de trabalho independente da outra Ah tá Então ele filtra bem né? As regularidade do transferro pro carro Então ele filtra bem né? As regularidade do transferro pro carro O estilo dele é mais Jeep né? Então você consegue ter uma boa visão aí na frente O vídeo dele é mais em pé mas não deitado Aquela versão standard não vem aquele farol Angel Wise né? Não, não Só a partir da longitude Longitude e a limit O básico é foda né? O básico é básico mesmo né? Mas assim Quando você vê todos os itens que vem né? Acaba não sendo tanto A perda da concorrência né? Porque a concorrência geralmente tira mais coisas né? Tira bem mais coisas Tem relatos aí que não tem nem tampa desse tampão traseiro né? Acho que é a Creta né? Creta aí eu falei Não tem nem tampão traseiro Roda de ferro ainda Nossa já é liga leve né? Sabe por que? Eu vou falar pra você Que a gente tava vendo Foi ver uns Jeep aí Uns longitude Até muito pouco rodado Cheguei achar até Um com quatro mil km rodado Oitenta e nove Noventa mil Ele falou oitenta e nove Novecentos noventa Aí eu fiquei na dúvida né? Eu falei assim Porra o que será? Melhor pegar um carro desse Ou pegar um Um zero standard né? Longitude tem Muito mais opcionais assim Tipo até Né? Porque a luz tudo vai ter o Multimídia Vai ter o banco de cor O cano de gorgonete Troca as marchas no volante Se for do 2019 pra frente Já vem o farol de full LED né? Se for do 2019 pra baixo Já não é o farol normal É mais esses itens É... Esses itens aqui A gente fez a conta ali Deu cem mil É cento e um né? São esses itens a mais Aí tem que analisar Aqui é um carro já vinte e um vinte e um Vinte e um Né? Esse standard Já vai ser vinte e um vinte e um? É, ele já é vinte e um vinte e um Então já vou perder quantos anos aí? Três E o ideal O ideal que a gente sabe é três anos De três, três anos trocar o carro pra não perder tanto dinheiro Pois é então O ideal Porque o carro quando fica muito velho Por mais que ele é pouco rodado Ele deprecia muito Deprecia né? É O carro por exemplo Cinco, seis, sete anos de uso Por mais que seja conservado Mas a depreciação vem forte Vem o trabalho Aí foi o que eu tava comentando com ela Que ela tipo é... Não tem como não gostar né? O cara colocou até um kit roda lá Que veio com rodona grandona também Sabe? Certo Mas eu falei assim Pô mas vou ver bem Pensando futuramente pra vender Eu vou perder quantos anos aí já Só de comprar esse carro já também Tem mais opcional? Tem? Beleza Carro semi novo Geralmente é um bom negócio É comprar com um ano de uso né? Um ano né? Agora três anos já Eu particularmente não indicaria Porque perde muito dinheiro Você vai rodar mais uns dois, três anos Quer dizer De três vai virar seis né? Aí já a depreciação ficou meio alta É Eu indicaria ou o novo Ou um ano de uso É Pensando assim Pensando em dinheiro né? Pensando em um negócio no geral É na próxima Na próxima? Isso Aqui é a Fiat né? A nossa tá na agita É aqui Pode entrar lá dentro? Pode parar do lado aquela grade Fazendo favor Grade? Isso, aquela grade ali Isso Ao lado, na lateral É só que não ficou em qualquer lugar Aqui tá ótimo Aqui tá ótimo É só que não ficou em qualquer lugar Aqui tá ótimo Tá ótimo Pode deixar também a chave de multa Pode deixar? É É É É que eu Já prende Beleza Fechamos test drive aqui galera Tchau 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 Tchau